Fala, galerinha, tudo beleza? Que quem? Fala, Vitor, tudo bem? Mais um vídeo dessa vez Pessoas, tô aqui pra mais um vídeo de boa, galera Estou aqui pra avisar que meu celular Caiu no chão E quebrou Eu não sei quanto tempo que Eu vou ficar sem postar vídeo, mas eu vou voltar Com o canal quando eu conseguir um celular novo Que eu acho que vai demorar um pouquinho Mas eu vou voltar com o canal Não se inscrevam do canal Que o canal vai continuar Só foi esse avisinho Vai ser isso Tchau, fui